e fala galera do youtube beleza tudo bem com vocês estamos ensinando galera mais um vídeo aqui no canal e dessa vez de farm simulator 19 aqui na nossa fazenda bacuri galera eu tava dando a pesquisada no preço do feijão que a gente está colhendo lá galera o preço do feijão tá bom eu vou colocar o caminhão aqui para vender um pouco do que a gente tem ó estamos com 13 quase 400 toneladas aqui de feijão aqui tá pagando 3.174 lá na como então vou colocar o cara aqui para vender lá e vamos ver depois no próximo episódio vou deixar o cara vendendo aqui até o preço preço não pode cair né já gravei uma rota aqui grave essa rota umas três vezes até dar certo é um lá e já tá até configurado aqui ó é só desse aqui deixa eu ver se vai dar certo opa peraí para motorista selecionar aqui né e cadê é esse aqui ó e aí ó isso vai dar certinho aqui garrei aqui tá beleza vamos andando aqui galera vamos ver se o cara vai fazer a curva aqui certinho aqui que eu coloquei ele para eu fui gravar essa rota o baço passei aqui bem próximo aqui não sei se vai dar certo não acho que vai sim é só espera ele encher lá 99 100 será que vai encher a carreta não é não é isso mesmo já tá saindo lá o susto achei que já tá patinando a vindo é isso aí vai lá vender vai é vender para nós que a gente tá precisando de dinheiro muito aqui ó saiu direitinho e olha só que perfeição do mod você tá doido vamos lá continuar o nosso serviço lá eu tenho que colocar esse cara para plantar plantar não para colher daqui agora chegar aqui para ele aqui quase terminando essa colheita aqui de arroz de feijão né nós vamos iniciar a colheita de o seu plantio de milho já plantei milho lá do outro lado daquela rua hoje eu tô passando veneno lá para evitar de crescer esse mapa nela foi dar até dica do de seu em parceira em nossa colégão aí eu preciso de aradourem nossa eu acho que eu vou plantar nesse plantio que sem aradouro e agora agora não vou deixar para parar na outra vez qualquer coisa tira esse trem de aradouro periódica e aro de 33 plantios como era no fs19 no fs17 que agora no 19 se planta uma vez se ar uma vez planta aí depois a uma vez planta depois no próximo plantio seja pode fazer o plantio direto depois já pede de novo não é de três em três vezes então tá pedindo de uma vez só o cara plantando aqui ó o que que tá plantando é planta milho tá certo deixa ele dar as duas voltas e lá e voltar depois eu coloco ele subindo e descendo deixa eu ver como é que tá o cara fertilizando lá utilizando jogando um veneno ó cheguei na hora certa e aí ela tá vendendo vende aí tudinho tá cabecinha de boquinha de suvelo nós estamos precisando de dinheiro eu vou ver se eu faço esse plantio galera e volto na colheita na próxima colheita vamos ver se eu vou conseguir depois eu quero colher a cana também tá fazendo um vídeo colher na cana bacana deixa eu ver como é que tá o preço aqui então enquanto tiver o preço cinto vou vender deixa aqui cadê o cara que tá fertilizando ah tá quase terminando vai agarrar não que bom não agarrou não tô utilizando não jogando veneno ô carinha você já pode ir lá descarregar tá já tá cheio tá cheio então você não vai descarregar só um pouquinho lá não pode ir lá vai lá descarregar porque aqui o trem colheita frenética aqui não pode parar não tá ligado e galera deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui a cana aqui ó como que vai funcionar o negócio da cana e aí ver aqui galera seguinte esse galpão aqui comprei num nem lembro qual episódio que foi que eu comprei esse galpão aqui esse galpão que vai ser para guardar os maquinários que eu vou trabalhar aqui nesse campo nesses dois campos aqui que eu plantei cana que também porque eu não consegui tirar esse aqui com paisagens fala que a propriedade não é minha mas eu consegui plantar só para ficar mais legal aqui é que eu plantei cana aqui aqui eu deixei o t8 aqui ó qualquer coisa que eu leve lá pra sete se eu precisar de é que eu plantei cana aqui é que eu não consegui plantar e plantei cana aqui também ó só para dar um detalhezinho porque não consegui tirar isso aqui com paisagens é isso aí é esse que vai ser o galpão pra gente guardar os implementos né eu acho que vou deixar não vou comprar depois vou comprar mais um arado e vou colocar guardar aqui é isso aí vamos lá pra sete de novo o cara com a lenda que o galé aé deixa eu ficar de olho aqui nesse cara aqui agora eu vou ter foi pra plantar subindo é certo galera eu fiz a manutenção de todos os meus veículos todos todos os meus veículos eu fiz a manutenção deles ah peraí cara nossa que sorte que eu já passou aí beleza tira ele aqui agora agora eu vou plantar de cima pra baixo baixo pra cima tanto faz e galera não conseguiu morte ainda para recolher aqueles algodão lá ó a gente ganhou a gente comprou dentro do cara né praticamente né o cara pra plantar aqui agora o cara pra plantar aqui agora é isso aí ó é isso aí ó estamos aqui no plantio frenético de milho eu não sei se eu vou fazer silage eu acho que eu vou colher esse milho e falar em silage galera eu lembrei que eu tenho animais né nas fazendas galinhas então elas já devem ter produzido algum ovo lá entendeu e pra mim vender os ovos eu preciso de um carro né agora eu tô lembrando eu vou comprar esse carrinho aqui vamos ver a cor que a gente coloca nele rosa rosa não amarelo amarelo azul da cor do caminhão deixa eu ver eu acho que o caminhão é essa cor aqui ó não é vai azulzinha não tem mais nenhuma personalização 31 mil baratinho não vai afetar nada nosso time vamos lá buscar ela eu gosto galera do ronco dela o ronco dessa caminhonete aqui é top quer ver com ela interiorzinho dela show essa aqui galera vai ficar essa caminhonete vai ficar pra gente vender os ovos das galinhas vou até levar ela lá pra sede lá levar ela lá pra sede lá e já deixa ela lá ver só esquecendo que faz pra abrir aqui deixa eu ver aqui ó aperta a correia a x a mesma coisa dos implementos aqui vem aqui ó sim eu ou nem eu aqui ó já é particular né Deu um cortezinho aqui Porque eu tô sim É 87 mil Olha lá, tô vendendo a outra carreta Nossa, vai dar muito dinheiro Ah, tá aí, eu vou ficar de olho, né? Lógico Olha lá, os caras colhendo ali Descarregante, show de bola Esse mod ajuda demais Gente Olha lá, mais 87 mil 291 Se o preço não estiver caindo, eu vou continuar vendendo Se cair, eu paro Porque na Aurora O preço tá subindo, né? Não sei se vocês viram lá O preço lá da Aurora Tá subindo, mas só que Falta muito pra chegar onde tá Na Coamo Talvez, galera Esse plantio de milha eu digo não Eu acho que não Mas talvez no próximo plantio de milha A gente vai plantar outras culturas também Primeiro, né? Aí eu já fiz duas caixinhas aqui Tem duas caixinhas aqui Não sei se tá cheia Não sei como que eu olho pra ver se tá cheia Acho que tem que pegar Não, não tem que pegar nada, não Não sei como que eu vi se tá cheia Eu acho que é aqui Menino de animais Tem uns 43 ovos É, deixa aí Quando tiver tudo cheião aqui Eu pego aqui Coloco na caminhonete E vento lá Deixa eu ver como que tá o trabalho aqui Aqui tá colhendo Aqui Não, aqui é o teu oito Deixei ele aqui Já vendeu, cara Ah, deixa eu conferir o preço aqui também Ó, aqui ó Tá subindo, ó Ó Já subiu mais, ó Deixa aí Deixa aí Temos 235 tonelos Tem muita Não vendeu nem metade ainda Nem se escurri Aqui já Já terminou o serviço aqui Vou parar ele aqui E vou Colocar agora Pra passar o O Fertilizante aqui Então é isso aí galera Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos Pra estar ajudando o canal a crescer Eu não sei se eu vou voltar Num próximo episódio É... Terminando a colheita Jogando aqui Eu vou deixar o cara vendendo galera Eu tô com 463 mil reais ali É... Vou deixar o cara vendendo Enquanto o preço estiver daquele jeito lá Vou... Fazer outros tipos Outros serviços aqui Vou fertilizar Talvez galera Eu volto com vocês aí Num próximo Na próxima colheita Se eu ver que for demorar muito Porque eu tô gravando tudo no domingo Se não der tempo de fazer tudo aqui Eu volto com vocês Terminando a colheita Fertilizando nesse outro campo aqui Beleza? Então é isso aí galera Fiquem todos com Deus Dá uma passada na descrição do vídeo aí É... Tá os canais parceiros aí Então é isso aí galera Falou Até a próxima E fui! E eu tô fazendo trem errado aqui Eu tenho que descarregar É o que eu tenho aqui Não é pra desengatar Então vai ser desengatar Tá bom Tá bom Tchau Tchau Tchau.